A Associação Comercial e Industrial de Pindamonha Gaba está idealizando a campanha Limpe Seu Nome, para que pessoas em situação de inadimplência possam regularizar as dívidas e voltem a comprar no município, principalmente agora no final de ano. Sim, exatamente. Uma boa oportunidade para o consumidor estar colocando as suas contas em dia. Para falar mais sobre esse assunto está aqui conosco o diretor da CIP. Olá, seu Luiz Pera. Essa é a quarta edição do evento. Qual é a expectativa para esse ano? A nossa expectativa para essa promoção, Limpe Seu Nome, ela é que nós tenhamos um público nos procurando em maior quantidade. Já que esse ano tivemos uma série de problemas econômicos e todos nós, de uma maneira geral, temos as nossas pendências para pagar. E essa é uma grande oportunidade que a Associação Comercial, junto com o comércio varejista e prestadores de serviços de pinda, oferecem aos nossos consumidores. Os atendimentos, eles são para qualquer tipo de dívida e qualquer empresa ou comércio aqui de pinda. Onde que o consumidor pode encontrar a relação entre as empresas associadas da CIP? Olha, são basicamente todos os tipos de dívida com comércio local e com alguns prestadores de serviços. Essas empresas, num número hoje de 26 que fizeram esse acordo conosco, estão oferecendo condições boas e as pessoas terão uma melhor facilidade de fazer esses acertos. Eles são feitos aqui no nosso balcão de atendimento na CIP. É um atendimento diferenciado. Então, aqui a CIP, que está na deputada do Claro César, em frente ao antigo prédio da Prefeitura, e pode ser feito de segunda a sábado. De segunda a sexta, das 9 às 18 e sábado, das 9 às 13 horas. E quais os documentos que são necessários para trazer? Documentos. O RG, o CPF, na falta do RG, a Carteira Nacional de Habilitação, e se a pessoa inadimplente não puder comparecer, ela poderá fazer uma declaração, uma procuração simples, para que outra pessoa possa fazer essa negociação em nome deles. Mas as meninas aqui na associação, elas dão todos os detalhes, todas as informações, caso por caso. Seu Luiz Peira, muito obrigada pela entrevista. Segue o repórter Setorial. As exportações e importações aumentaram 10% na primeira quinzena de novembro. Isso em comparação ao mesmo período do ano passado. Nas vendas, o destaque foi para soja, milho e minério de ferro. Já nas importações, o Brasil comprou mais alumínio, combustível e equipamentos eletrônicos. A balança comercial brasileira registrou um superávit de 1 bilhão 822 milhões de dólares. Na prática, significa que o Brasil vendeu mais produtos do que comprou de outros países. Por um lado, isso é bom. Foram 6 bilhões e 252 milhões de dólares injetados no país em exportações entre os dias 1º e 12 de novembro. Um crescimento de 10% comparado ao ano passado. Isso acontece porque, com o real desvalorizado, compensa para os parceiros comerciais do Brasil comprarem os produtos daqui. Mas não é vantagem só para quem compra. Quem vende vai preferir receber em dólar do que em real. Aí, falta produto para o comércio interno e o preço para o comprador brasileiro tende a subir. Mas não é só isso. O Brasil é um grande produtor e exportador de commodities. Aquelas mercadorias produzidas em larga escala, mas sem valor agregado. É o caso dos grãos e do petróleo. Nesse caso, o país vende o petróleo puro e depois precisa comprar combustível, que é a mercadoria depois de passar pelas refinarias. Essa realidade acaba refletindo na mão de obra, que sem essa tecnologia é menos qualificada e não é tão bem paga. Assim, a renda média do brasileiro acaba mais baixa, o que afeta diretamente no consumo e na movimentação da economia dentro do país. Apesar de as exportações terem superado as importações, nas primeiras duas semanas de novembro, a média de produtos importados também cresceu 10%, movimentando quase 4,5 bilhões de dólares. Minha gente, o número de nascimentos registrados na região metropolitana do Vale do Paraíba foi menor em cinco anos, segundo as estatísticas do Registro Civil 2016, divulgadas pelo IBGE. Bem, uma diminuição de 1.328 registros, que representa um recuo de 4% em relação a 2015. Embora a pesquisa do IBGE seja apenas numérica, sem apontar as possíveis causas, nesse período houve uma epidemia de zika, com microcefalia em bebês. Você lembra, né? Agora acompanhe outras notícias da nossa região no plantão da redação. O empreendimento habitacional no bairro Araretama, em Pindamonhangaba, que vai beneficiar 1.536 famílias, convoca em caráter de urgência os candidatos sorteados suplentes e cadastro reserva para providenciarem a regularização dos documentos até o dia 20 de novembro. De acordo com a Secretaria de Habitação, a convocação atende a uma solicitação do Banco do Brasil. E ainda em Pindamonhangaba, com obras concluídas, a inauguração oficial do Senac está prevista para fevereiro do ano que vem. Entre os cursos livres e técnicos de formação profissional, estão de administração geral e gestão de pessoas, gestão e negócios, tecnologia da informação, moda e beleza, design e arquitetura, hotelaria e eventos, saúde e bem-estar. O custo total da obra ficou em torno de R$ 25 milhões. E no próximo bloco, eu volto com outros assuntos ainda da nossa região. Pressionado pelos partidos do Centrão, que são aqueles partidos menores da base aliada do governo, o presidente Michel Temer prometeu uma reforma ministerial. A expectativa é de que as mudanças na esplanada dos ministérios sejam concluídas até meados de dezembro. O Planalto já se prepara para fazer uma reforma na esplanada dos ministérios. Na próxima semana, o presidente Michel Temer deve dar início às alterações no primeiro escalão do governo. O anúncio das mudanças veio logo em seguida ao pedido de demissão feito por Bruno Araújo, ministro das cidades. Depois de uma solenidade da pasta para a entrega das primeiras unidades do cartão reforma, Araújo entregou uma carta comunicando a saída dele do governo. Ele afirmou não ter mais o apoio do partido dele, o PSDB, para continuar os trabalhos. Em nota, o Planalto comunicou a exoneração do ministro, agradeceu os serviços prestados por Bruno Araújo e disse que a reforma ministerial deve ser concluída até meados do mês que vem. O presidente Michel Temer tem sido fortemente pressionado pelos partidos do Centrão a mexer na configuração dos ministérios. Tudo isso porque os partidos como PP, PSD, PR, PRB e PTB apoiaram medidas econômicas propostas pelo governo, sobretudo a reforma da Previdência, e ajudaram o presidente a se livrar das denúncias e agora querem cargos. O governo de Michel Temer tem vivido dias de incerteza sobre o PSDB continuar ou não na base. Entre os tucanos, existe um racha que começou desde o período de votação das duas denúncias contra Temer. Enquanto Bruno Araújo deixa o Ministério das Cidades, o ministro da Secretaria de Governo, Antônio Embaçaí, estuda sair do PSDB e se filiar ao PMDB, mesmo partido de Temer. Embaçaí é considerado um dos maiores defensores do presidente e não quer que o partido desembarque do governo. O prazo para a troca das cadeiras nos ministérios vai depender das articulações para tentar garantir o apoio do Centrão à reforma da Previdência, que está empacada, mas pronta para ser votada na Câmara. E uma notícia não muito agradável. Uma pesquisa revela que diabetes cresceu 61,8% aqui no Brasil. O Ministério da Saúde mostra que as mulheres lideram o diagnóstico da doença com 9,9% contra 7,8% entre os homens. O levantamento revela ainda que no Brasil o indicador de diabetes aumenta com a idade e é quase três vezes maior entre os que têm menor escolaridade. A estimativa é que cerca de 17 milhões de brasileiros adultos sofrem com a doença que mata 72 mil pessoas por ano no país. A falta de uma alimentação saudável, somando com outros fatores, como a ausência de atividade física, é um dos principais fatores para adquirir a doença. Hoje, em torno de 87% das pessoas que têm diabetes, elas têm acesso aos programas públicos de medicamentos para a doença. Então, o controle medicamentoso, ele é possível e esse acesso se dá através da rede pública sem custo para as pessoas. Olá, esse é o nosso quadro E Agora Mamãe, nosso espaço para falar sobre as peripécias e os desafios dos nossos pequenos, não é mesmo? Você aí em casa tem mais de um filho? Dois? Três? Quatro? Pois é, como é que é a relação entre os irmãos? Você já pensou que a relação entre os irmãos é uma relação quase que não opcional, né? Uma relação de contato diário, de convivência diária ali com a outra criança que está em casa e não opcional. Então, os irmãos, eles têm sim que se dar bem, que se respeitar. Mas a gente tem que lembrar que são duas crianças, são duas pessoas diferentes e nem sempre eles têm os mesmos interesses, nem sempre têm as mesmas afinidades. Então, pode ser que os irmãos não venham a se tornar os melhores amigos e isso está tudo bem. Pode ser que na infância eles não compartilhem das mesmas atividades, dos mesmos interesses e isso também está tudo bem. Não significa que eles não se respeitem ou não se amem. Cada um gosta de uma coisa, cada um precisa de uma atenção diferente, cada um precisa de um cuidado diferente. Mas e essa relação entre os dois filhos, ou três, ou quatro, essa relação entre os irmãos? Aí a gente incentiva sim o respeito à diferença, o respeito à boa convivência e, claro, se surgir uma amizade, uma afinidade muito grande entre as crianças, não tem a alegria maior para os pais. Mas isso não deve ser uma obrigação. Você tem que fazer isso porque ele é seu irmão, você tem que dividir porque ele é seu irmão. Você tem que dividir porque a gente está em casa, porque a gente tem um convívio bom com todo mundo, porque a gente deve sim respeitar as diferenças dos outros. Essa relação entre os irmãos vai depender também bastante de como os pais lidam com elas. Então, se a gente tentar impor o tempo todo uma aceitação forçada de um filho para o outro, a gente pode, inclusive, afastá-los, né? Porque vira uma obrigação não muito positiva para os filhos. Essa foi a nossa dica de hoje. Espero vocês no nosso próximo Eagora Mamãe. Até mais! Contrato fechado entre a Prefeitura de Taubaté e a Sabesp pode resolver o problema da água suja no município. O intervalo é rápido. Voltamos já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho